Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui novamente em Resident Evil 7 na DLC End of Zoe no controle do nosso querido titio Joe, literalmente titio porque ele é tio da Zoe né mano? E é um socador do cacete, olha só rapaziada, quem não assistiu o episódio anterior, dá uma olhada porque eu acho que nós temos aqui um forte candidato para tirar a vaga de Chris Redfield de socador de pedras de 3 toneladas. Mas enfim, dito isso, vamos continuar aqui, a gente chegou, a gente veio dessa direção, entramos nesse casebre e eu estou vendo uma coisa destacadíssima no cenário aqui, que é um camarão, é um lagostim transante. É um lagostim transante velho, mas tá bom, vamos lá. Tá, é igualzinho um que tem lá na casa dos Bakers, na casa velha dos Bakers. Opa, mas tem um de verdade ali, rapaz. Vocês estão ligados, um que tem lá na casa antiga dos Bakers? Olha, eu vou matar logo, porque esse bicho... Sei lá mano, não dá para confiar. Opa. Eu quero muito ter a experiência de jogar essa parte aqui com o Playstation VR também, caras. Lembrando que eu vou trazer uma série com o VR, tá? Então depois a gente também vai ter essa experiência com a realidade virtual. Quem puder, rapaziada, já vai deixando o like aí, aquele like antecipado, delícia. Porque na minha opinião, é uma das séries mais esperadas do ano que eu venho aqui trazendo para vocês. A gente realmente esperou muito que esse dia chegasse. E esse dia chegou. Caraca, que bicho sinistro velho. Então quem puder deixar o like aí, se inscrever no canal. Eu agradeço hein galera, façam isso. Por favor, que ajuda bastante. Opa, Lele, olha só hein. É uma puta de uma área aberta gigante. Calma aí, eu vim dali? Não sei. Bom, pelo que eu peguei no padrão dos crocodilos... Eles acabam aparecendo... Ó, tem outro ali. Eles acabam aparecendo de um jeito ou de outro, né? Tipo... Opa, peguei mais um vermelho? Opa, aí sim hein. Tipo assim, eles não dão um surprise meio que do nada. Eles... Calma aí, será que dá para a gente cortar? Oh shit. Oh shit. Eu errei a lança. Ué, eu vi ela ficou cravada aqui, cara. E a lança? Ah, tá aqui ó. Ué, ele sumiu? Então vamos né. Opa, calma aí, calma aí. Calma aí, dá para a gente criar outra? Dá rapaz, como não? Bom. Será que a gente tem que chegar lá? Pior que tem um crocodilo bem de frente. Mano, eu não vou arriscar não. Porque vai que eu arrisco... Será que ele... Assim, tipo... Será que ele dá porrada no crocodilo? Isso é uma coisa que... Eu estou com um pouco de medo de testar, mas eu estou bem curioso para testar, na verdade. Talvez eu arrisque a vida de Joe. Para ver se a gente consegue matar um crocodilo na porrada. Opa, calma aí. Para ver se a gente consegue matar o crocodilo na porrada. Merda. Lixo. Opa. Boa. Já fica a dica hein galera. Sempre que entrar em uma área com água, já puxa a lança logo. Que é quase certo que vai levar um surprise. Bomba de sucatas. De estaca. Ah, bomba de estaca. E isso... Nossa, velho. É de manhã cedo galera. Dá um descontinho gente. De manhã cedo a gente fala as besteiras mesmo. Nosso áudio ele está tão bizarro aqui no meu ouvido. Que na hora que o crocodilo fez... Opa, opa, caixas. Tá, a gente passa por ali, desce ali e vem pra cá. Beleza. Vamos analisar. Tem uns puta de uns buracos aqui no chão. Tem uma escada aqui também. Vixe, mano. O problema é de descer aqui que tem um monte de crocodilo, né? Opa, tem bicho, tem bicho. Tem bicho. Ai, caramba. Cadê aquela bomba? Nossa, ainda bem que a bomba estava... Ainda bem que a bomba estava para o lado direito, cara. No menu rápido. Se bem que eu nem sei se eu fiz bem usar essa bomba, hein? Se bem que eu nem sei se eu fiz bem usar essa bomba. Vai que eu usei a bomba... E a gente vai precisar dela em alguma outra área. Tipo, mais... Mais difícil, né? Porque aqui eu acho que dava pra dar conta na porrada. Nossa, até a porta normal aqui é... Mas enfim, né, galera? Nossa, eu escutei o crocodilo, mas não estou achando. Bom, arriscamos uma fle... Uma... Não tenho a maneira de falar flecha. Arriscamos uma lança... Pra conseguir três. Eu acho que valeu a pena. Se a gente não gastar mais... Será que tem alguma coisa nessas águas aqui, hein? Eu estou achando muito que tem, hein? Será que vale a pena a gente dar uma olhada? O problema é isso aí, ó. Ah, ele volta, mano. Ele é malandrão, velho. Caraca, velho. Não me assusta, mano. Sai daí. Bicho ruim. Aí ele volta, ó. Ele me pega bem aqui, ó. Ai, caramba. Não, sai fora. Deixa essa merda aí, vai. Vamos ficar... A gente veio daqui. Vou ficar gastando tempo nesse bicho, não. Perereca. É o pior bicho. Perereca. É o pior bicho. É um bicho terrível. Eu tenho medo da perereca. Eu tenho medo, sim. Porra, eu tenho um susto, velho. Pra que isso? Tá vindo a perereca, tá vindo a perereca, tá vindo a perereca. Caraca, mano. O jogo trola muito, velho. O jogo trola muito, mano. Botar uma perereca assim, mano, de frente com a gente. Sacanagem isso aí, hein. Mas é que, não tem problema, velho. Vem de frente e a gente soca perereca. Sem dó. Mofado, vou te falar que você, mofado, você já não me dá mais medo não, velho. Na moral. Você normalzinho aí, você não me dá mais medo não. Porque eu tô aqui com um cara que o Dana White tem que conhecer. Vocês ouviram a trap? De um crocodilo, tipo... Essa parte aqui me lembra um pouco... Opa, olha ali quem tá ali, vermelhinho, bonitinho, rapaz. Eu vou ter que ir lá pegar o vermelhinho. Agora, por onde que eu vou so... Opa, 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 opa. Achei mais prudente... Ai, caramba! Achei mais prudente... Tacar uma lança nesse aqui. Calma aí, nego, eu vou ter que ir lá. Aqui, ó. Você acha que eu vou deixar um bicho desse de 5% de dano? Ah, mano, você não vai vir pra cá não, vai. Tá bom dois, né? Tá bom dois que tinha o Max, não tem tanta lança assim também não, mo. Ai, meu Deus, tá vindo outro, tá vindo outro. Tá vindo outro. Opa! Vacilo, hein? Vacilo, hein? Pior que vocês estão ligados, né? Que eu quero acertar o de trás, né? Ah, meu brother. Na moral, hein? Será que eles são infinitos aqui? Eu tô começando a desconfiar que são, hein? Ah, mas pera aí. Sai fora. Vamos sair dessa ponte? Na moral? Na moral, vamos sair dessa ponte aqui? O que é isso? Mas eu acho que foi até vantajoso. A gente ainda tá com cinco lanças. Tô suando. A gente tá com cinco lanças. Ó, a gente tá com 13 bonecos de 1%. É, 13 bonecos de 1% e 4 de 5%. Porra, tá um show de bola, mano. Centopeia. Bem, eu acho que a gente tá bem, né? Não sei. Acho que é melhor a gente perder um pouquinho de tempo. Vai escolhendo o cenário e ficar mais galudo. Nossa, velho. Nossa, que sensação de déjà vu. Igualzinho. Igualzinho. Igualzinho não, né? Mas bem parecido com a parte do Resident Evil 4. Olha isso aqui, galera. Caramba. Parece muito com a igreja do Resident Evil 4. Caraca, que sensação estranha. Que sensação estranha. Que isso, meu Deus? É um gordão? Eu não acredito que tem um zumbi fofu... Zumbi, não. Eu não acredito que tem um mofado... Eu não acredito que a gente vai enfrentar isso na porrada. Pera aí. Deixa eu ver se dá pra sair. Por favor, não aparece que não pode. Por favor, não aparece que não pode. Por favor, não aparece que não pode. Ah, não quebrou, não. Não quebrou, não. Não apareceu a mensagem, mas não quebrou. E agora? O que eu faço? Ah, quer saber, meu irmão? Quer saber, meu irmão? Quer saber? Vamos fazer o seguinte aqui, irmão? Respeita o pai. Respeita o pai. Respeita o pai. Respeita o pai, compadre. Respeita o pai, que aqui é... Calma aí. Vamos usar um negocinho aqui. Ah, tá roubando, tá roubando. Usa, 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 usa. Puta merda. Ele roubou, combou, vagabundo, desgraçado. Vai ver. Respeita o pai, irmão. Respeita o pai, compadre. Tava pensando em subir de categoria mesmo, do meio médio pro pesado. Respeita o pai, compadre. Respeita o pai, compadre. Aqui é a Joey na área, caramba. Não tem mofado, não. Aparece um Nemesis aqui agora que eu quebro na porrada também. Aparece um Nemesis aí que eu quebro na porrada. Tá tirante. Pode vir todo mundo aí. Mr. X. Pode vir todo mundo. Agora não tem medo mais não também. Matei um fofuxo ali. Zoe. Calma aí, Zoe. Deixa eu ver se tem item. Não. Zoe. Isso é um desigualdade. Caramba, de novo esse bicho, cara. What the fuck? É o Jack. Jack? What the fuck? Mas peraí. Como pode ser o Jack? Mas peraí, a gente... Não peraí, a gente calcificou ele. Não peraí, não peraí, o Jack. Deve me sair daqui. Eu sou a sua família. Como você pode fazer isso comigo? Deve me sair daqui, Jack. Peraí, peraí, gente. Peraí que eu tô meio... Tô entendendo bem, não. E agora? Porque assim, a gente matou ele naquela forma cheia de olhos. Era o Jack. Com certeza, era o Jack. O que será que aconteceu? Ah, depois eu penso nisso. Vamos seguir aqui que... Deu uma bugada na mente. Oh, hail, Jacky boy. O que aconteceu com você? Oh, o que aconteceu comigo? Ah, peraí, jogo. Cadê meus itens, velho? Poxa, mano. Economizei pra caramba. Oh, tinha cinco lanças, mano. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Nós estávamos envolvidos por um fogo desconhecido com ele. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você tem que estar em segurança e atingir a gente. O que você está fazendo? Não está indo abaixo! Volta! Volta! É isso que você está, seu filho. Vamos fazer isso. Bom, vamos lá. Vamos seguir em frente, né? A galera da Umbrella está trocando tiro com alguma coisa ali. Será que é com o Jack? O Jack, velho? Como assim, mano? Oh, meu Deus! Caraca, velho! É um monte! Que merda é isso? O que acaba de usar? O que é isso? Não, não, não. Pera aí, pera aí. O que é isso? Meus que terá sozinhos? Meus que terá sozinhos! Preto pra usar. Soco esquerdo poderoso Só vem Vai, dá um charge Ah, moleque Ah, tem três estágios De charge Nossa senhora Agora ferrou de ver Ah não, agora eu sou O Joe destemido Calma aí, tem que ser os três Calma aí, tem que carregar os três níveis Para quebrar Gente, o que é isso aqui, cara? Eu acho que agora com isso aqui a gente Arregaça um crocodilo, hein? Oh Oh Eu estou lembrando desse lugar aqui Caraca, isso aqui é a casa velha dos Bakers Isso aqui é a casa velha dos Bakers, mano Quarta série Estamos aqui de volta na casa velha dos Bakers Aqui, ó Tem a aranha que o Ethan botou aqui, ó Só que está fechado Opa Ficou as lacraias ali, hein? Nossa, está uma puta música de Tensão De Tensão não, de Ação Porta fechada Agora, irmão Fechado Nossa Depois do tempo que se passou Entre o final do Resident Evil 7 E a Notch a Hero Os caras mudaram coisa pra caramba aqui, ó A galera da Umbrella Dá pra matar dois bichos de uma vez só Bruto Vamos dar uma olhada aqui Vai que tem mais um Um voodoo aqui pra gente Fofuxo Se eu te encarei Na mão pura O que dirá com isso aqui, irmão? O que dirá com isso aqui, irmão? Opa, mais um Outra Aí Ah, não Mas, ah Putz Mas agora é só um, né, véi? Pô, aí desanimou, hein? Pô, aí desanimou Tava cheio, cara Sacanagem, mano Pô, sacanagem, mano Todos Será que não tem como a gente recuperar, não? Não De bonequinha Estranho voltar aqui desse jeito, sabe? Tipo, opa A gente que vivenciou tanto isso aqui Cara da Umbrella morto Eita, caramba Nossa, mas os caras já montaram tenda e tudo Jesus O que aconteceu aqui? Caraca Foi naquela hora do rádio ali, né? Aquela transmissão de rádio Nome do produto AMG78 Desenvolvido para auxiliar no transporte de equipamento pesado e suprimentos Quando equipado, os impulsos nervosos do usuário são detectados e sincronizados com um atuador Permitindo que a potência máxima exceda 50 cavalos Amortecedores de primeira reduzem a zero o recurso sentido pelo usuário Especificações técnicas Potência máxima, 78 AP 6.000 RPM Torque máximo, 155 nanômetros 4.500 RPM 5 kg Ah, então na verdade essa luva que ele está usando Ela foi desenvolvida para levantar peso Aí faz mais sentido, né? Porque tipo assim, eu sou um militar Eu sou um engenheiro militar Eu vou desenvolver uma arma para dar soco Estranho, né? Eu vou desenvolver uma arma para... Finalmente terminamos a análise das amostras de tecido que acreditamos serem de Jack Baker As células exibem uma resistência extraordinária a danos físicos e químicos O Mutamiceto série E secreta uma enzima do tipo telomerase através da parede celular Causando ativação anormal da rota ERK para alcançar divisão celular forçada Regenerando rapidamente o tecido danificado Porém, repetidas divisões celulares causam colapso da estrutura intracelular Levando ao efeito de lodo que observamos nas amostras de tecido coletada Nossa hipótese atual atribui isso às células alcançando o limite de high flake Observação As amostras dos outros membros da família A esposa Margaret, o filho Lucas e a filha Zoe Não exibem as mesmas propriedades extremamente regenerativas Os sintomas podem variar de paciente para paciente E são necessários mais estudos Interessante, ó E a gente entende um pouco mais do que está acontecendo com o Jack Então de alguma forma ali, após a gente injetar aquele negócio nele lá no final Ele calcificou Então aconteceu alguma coisa ali de regeneração de células Sei lá, mano Tá tudo aqui, véi Poxa, eu já tava ficando muito puto, mano Eu já tava ficando realmente muito puto Do jogo me tirar Porque olha só a quantidade de coisa que a gente conseguiu acumular Olha só a quantidade de coisa que a gente conseguiu acumular Eu fiquei, poxa, meio puto do jogo Ter tirado os negócios de mim, mano Vamos pra dentro da casa dos Bakers, é isso aí? Bora lá, irmão Bora lá A porta dos cachorros Calma aí, Zoe Deixa eu ver se tem itens Tem item Tem item Agora sim, Zoe Zoe Zoe, wake up, wake up Nossa, ele jogou a Zoe pro lado Vamos aí Agora sim Será que vale mais a gente dar a porrada rápida assim? Ou a gente carregar Carregar, acho que vai ser meio difícil Com tanta porrada que ele dá, né Charging 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 Não 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 João? João? Jogou o Globo ocular da família, irmão! Zoey. Zoey. Morreu essa praga? Vamos lá, Zoey. Zoey. Você tem que estar bem agora. Zoey? Zoey! Acorda, Zoey. Joe? O que aconteceu com ela? Você está bem? Estou bem, não se preocupe. Está tudo agora. Vá, vá, vá! Não se move! Vá, vá! Vá, vá! Se eu fosse vocês, eu teria medo desse cara, na moral. Cris! Vá, vá, vá! Está tudo bem. Você deve ser Zoey Baker. Quem você está perguntando? Chris Redfield. Estou procurando por você. Estamos aqui para ajudar. Estou pronto. Acho que a gente fechou, hein galera. A DLC, hein? Ah, Zoey, ó... Vai ser bem. Estou fechada com esses monstros por três anos. Todos eles estão tentando me matar. Não acredito que ele é finalmente a acabar. Você tem que saber. Então, em algum lugar, eles ainda estavam a sua família, e eles te amaram, especialmente o seu pai, mesmo nos dias finales. Nós encontramos ela, ela é um garoto difícil. Claro, espere, alguém quer falar com você. Zoe! Zoe, você está lá? Eu não acredito que você realmente conseguiu. Nós ambos fizemos. Você não esqueceu de mim. Eu disse que eu ia enviar ajuda, e eu sempre mantenho minhas promissões. Obrigado, Ethan. Cacetada. Vamos ver se a gente habilitou alguma coisa. Cacetada. De conclusão, lâmina espiritual. O desafio é ativado quando você atravessa o ponto de início em uma dificuldade que já tenha vencido em desfecho da Zoe, mas sobre o desafio das estatísticas no menu de pausa. Beleza, daqui a pouco a gente vê, depois a gente vê isso. Joey deve morrer. Nova dificuldade. Arma AMG-78A. Nossa! Nossa, velho! Vai habilitar o soco, a soqueira metálica lá no baú, provavelmente no baú do início. Escopeta M21. Beleza. Escopeta também. Bom. Fechamos, galera. É isso aí. Finalizamos a End of Zoe. Considerações finais aqui. Eu ainda tenho que dar mais umas duas, três zeradas para eu poder entender exatamente o que está acontecendo, o que aconteceu, parar para pensar, refletir sobre tudo. Mas assim, é o que eu falei para vocês, como um jogador de Resident Evil que joga desde 1998, que jogou todos os Resident Evils, de fato, é um pouco estranho o fato dele usar as mãos para bater. Assim, eu digo usar as mãos ao invés de armas, por exemplo, o tempo todo. Porque assim, como eu falei, independente dele ser um boxeador, dele ser um lutador, dele ser um ex-militar, independente disso, as mãos são feitas de carne e osso, tá ligado? É... E assim, você socar mofado, que tem uma composição física, biológica diferente, que tem dentes, que... É meio estranho, saca? É meio estranho. Tudo bem, é jogo, é ficção, é válido. E eu achei bem divertido, tá? Eu achei bem divertido. Ambientação sensacional, ambientação do pântano sensacional, os crocodilos fantásticos, visualmente falando. A mecânica de jogo de combate um pouco estranha, como eu falei para vocês. Mas, de um modo geral, eu me diverti, pelo menos, jogando. Foi divertido. Mas, como eu falei, preciso de, pelo menos, mais umas três zeradas para poder digerir tudo o que está acontecendo e dar a minha opinião final sobre o assunto. Porque eu não gosto de dar uma opinião rasa para vocês, eu gosto de me aprofundar no assunto e dar uma opinião mais concreta sobre tudo. E mais uma coisa só, mais uma consideração. A gente teve aí, mais ou menos, uma hora e pouquinha de DLC. Como eu falei, na Not A Hero, por ser uma DLC gratuita, eu acho que uma hora e pouca era mais válido. Mas, como a End of Zero é uma DLC paga, eu acho que uma hora e um pouquinho fica a desejar em relação ao tempo de gameplay, tá? Mas, enfim, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais vídeos, vou trazer lives, vou trazer esse novo modo aí, vou trazer muita coisa no canal. Então, você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E, galera, deixa aí para a gente o seu comentário, o seu like e até a próxima aí. Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!